Fala pessoal, tudo bem? Me chamo o Lucas Bosco, que vocês me conhecem. Pessoal, vou fazer um teste aqui rapidão, né? Quem é esse desejo de fazer esse teste pra vocês? É a gassadeira BG Assoprano, boquilha de massa. Espero que vocês curtam essa gassadeira aqui. O time que tiver, ela vai dar essa combinação. A boquilha que eu tô usando aqui é uma boquilha, uma cópia da Soliste, da Selma e Soliste. E o Soprano que eu tô usando aqui é um Soprano Júpiter, o 749. Espero que vocês curtam aí, beleza? Vou fazer algumas notas aqui, ao vento, pra vocês curtirem. E o Soprano Júpiter E o Soprano Júpiter